E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Próximo relato, meu relato sobrenatural. É um moço que nos conta. Vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo mesmo. Me chamo fulano, tenho 20 anos e já fazia uma semana que eu estava tendo paralisia do sono e sempre às 3 horas da manhã. Então na primeira noite, após isso, eu resolvi ficar acordado vendo um seriado. Deu umas duas horas e me deu muito sono e eu fui pra cama. Após uma hora de sono, lá veio a paralisia novamente, mas dessa vez foi aterrorizante. Além de não me mexer, tinha uma sombra preta atrás da porta do quarto. Ela tinha mais ou menos uns 2 metros de altura e os olhos eram verdes. Então quando eu olhei aquilo, eu apaguei. Na segunda noite a mesma coisa ocorreu, só que dessa vez a sombra estava deitada ao meu lado, fazendo carinho em mim e me chamando de minha criança preferida. Novamente ao olhar nos olhos dele, eu apaguei. Na terceira noite, dormi com uma vela no quarto pra ter uma iluminação e também com uma arma que ganhei de herança do meu avô, pois eu estava com muito medo. Mas dessa vez, às 3 da manhã, eu apenas acordei. Não estava tendo paralisia, mas a vela estava apagada. A janela do meu quarto aberta e o cadeado do lado da vela. Então eu comecei a gritar e a tremer. Peguei a arma, apontei pra fora e gritei, olha, se tiver alguém aí, para de brincadeira que eu vou atirar. Nisso caíram todos os vasos de planta da minha avó e o carro ligou sozinho na garagem. Eu iluminei com o celular, mas todos os vasos estavam no lugar. E não havia carro, Ana, pois ele estava com a minha mãe em Sorocaba, na casa da minha tia. Corri no quarto da minha avó, que era a única em casa comigo. Ela estava dormindo. Tentei acordá-la e nada. No outro dia, no café da manhã, a minha avó me perguntou se eu conhecia um tal homem de olhos verdes que apertou a campainha de manhã, dizendo que sentiu a minha falta no dia anterior e que eu estava diferente com ele. Ana, será que era a mesma presença que me visitou na noite anterior? Depois disso, tudo se acalmou e nada mais aconteceu. Eu, hein? O que está te seguindo aí? Por que? Você fez alguma coisa, algum ritual, algum pacto, alguma coisa com alguém? Com algum, né? Ou será que alguma coisa de outra vida que está vendo em você o que você era na outra vida e aí veio te acompanhar e está te obsediando? Obsediando, é essa a palavra? O que será? Deixem aí as opiniões também, pessoal. Sempre com respeito, por favor. Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.